E hoje eu estou aqui junto com o meu pai E hoje eu vou fazer um desafio com ele Que é como escrever limão com as três canetinhas Só que a gente não vai poder riscar, não vai poder escrever limão com as canetinhas A gente não vai poder meio que tirar a tampa dela de escrever limão E então eu vou fazer Porque se ele não entender, eu não entendo E é bem legal você fazer com a sua família Que eu vi, assim, passando no YouTube Aí eu vi e eu achei bem engraçado e eu queria mostrar pra vocês Então vai Limão Não Meu limão Eu cortei em tiras e coloquei Limão é com uma palavra É uma fruta Não, não É, limão é uma fruta Mas você tem que fazer com meio que... As palavras É, as palavras Ah, fazer assim É Meu limão, ele está aqui Um pedaço do limão, outro pedaço do limão E, lá Com as bipolar O incentivo её Cor접ando o limão, outra coisa do limão A primeira vez com o喝ido Tem que fazer com o喝ido Mas do salvo É, sim O que é é isso? Li L Eu tô entendendo Onde ele quer chegar Vamos ver se dá certo aqui, olha aqui, peraí, ele, li, eu, mão, peraí, e aqui, um, nossa E aí, peri perto, li, 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 o i, o m, virado tá pra lá, aí eu posso fazer assim, aqui, ó, li, então vamos lá, li, li, não pode tirar e colocar, Tem que deixar assim mesmo, então, vamos dizer que assim, ó, vamos dizer que você deixou assim, certo, então vamos lá, mas você não pode tirar e desmontar, tem que ficar mesmo assim, tá bom, vamos lá, li, li, quando eu fui, quando eu fui ver, quando ela foi fazer com a família, foi bem rápido, gente, li, ó, eu tenho, Li, 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 você pode me dar Li, 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 tipo Nossa gente, quando eu for mostrar pro meu pai, ele vai ficar Então tudo bem, vamos sentar aqui Olha Não 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 disse assim Não disse assim Aí disse assim Você chegou perto, você falou li Aí você fez mão Limão Aí era só colocar não Bora, limão, gente É muito fácil Não Muito engraçado Não é legal você fazer isso A sua família igual ao meu pai Ele vai ficar meio ser de uma dinheira É Dá o like, se inscreve no canal Para saber todos os vídeos Que vão Não todos os vídeos E também para saber Deixe seu like Se inscreve no canal Clique no sininho Da gente pra sempre Para saber os vídeos Que eu postei Então Tchau E foi isso Um monte de likes E aí E aí Tchau, tchau.